Música 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 Fingir Aonde estou Sem ter você Não vale mais acreditar No que passou Sem perceber Seus olhos falham em te mostrar Que estou aqui Olho para você E vejo a mentira Em sua face Palavras que não mostram Seu caráter, seu velho E nós é vivo que elas vão estar aqui Censurosidade As pretas em sua voz Espalhando a máscara Da cessatei todo esse tempo Acreditando em um grande Que é só Se foi o que será Se já não sei quem Se é Vivendo sem emoção Todo dia um dia Difícil de superar Quantos anos Você envelheceu Música 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 Música